Música Aí mais uma super produção que saiu Mais um CDzão dedicado aí galera de séries hein migão Galera que representa aí o Vale do São Patrício Segura séries Aí abraço aí galera da oficina do Cival hein Galera que mora debaixo da ponte migão É a oficina dos motoras por ali É os motoras empregados hein Galera que representa o Vale do São Patrício Negócio de Realme séries é a city da galera E o nosso amigo Mequino tá por aí É o Abridão e o Alisson por aqui migão É o Abridão no seu F4 1000 frontal E o Alisson no amarelo vai vendo É o nosso amigo Wallace botando pressão aí No seu 316 em migão Vai vendo E o amarelo do Wallace em migão Primeira viagem o motor pediu a rego Ai como eu sofro Costumado a andar só na Sirilândia hein Veio Paraguaíno e já estourou o motor Tu 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 Aí pra aguentar 153 só o motor do 1518 hein Será que o Alisson já aprendeu a reduzir o bicho? Um abraço meu Goiás aí Galera que puxa a cana por ali Galera que puxa aí O palito doce DJ O palito doce DJ Um abraço do Mazinho também Galera que faz a linha de Goiânia e a Sirilândia Segura Mazinho É o Mazinho e seu 1513 hein Esbanjando talento aí pro lado do Maranhão Vai vendo Só não pode passar lá no Zinho de noite Tá aí mais uma super produção que saiu Mais um CDzão dedicado hein galera de séries em migão Galera que apresenta aí o Vale do São Patrício Segura a série